O rapaziada... O rapaziada... Jogando aqui com o meu inscrito... Dark Wolf... O modro frit... Jogando aqui com o seu palco? Jogando aqui com o seu palco? Jogando aqui com o seu palco? Jogando aqui com o palco? O que é que o Wolf está ouvindo? 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 O Wolf está ouvindo? O que é que o Wolf está ouvindo? O que é que o Wolf está ouvindo? O Wolf está ouvindo? O que é que o Wolf está ouvindo? O que é que o Wolf está ouvindo? O Wolf está ouvindo? O que é que o Wolf está ouvindo? O que é que o Wolf está ouvindo? O Wolf está ouvindo? O Wolf está ouvindo? O que é que o Wolf está ouvindo? O Wolf está ouvindo? O Wolf está ouvindo? O jakie pessoa diz, Cose tudo o energético Está ouvindo? Fica clica! Fica clica! Fica clica! Fica clica!! Estão pegando tudo, vocês vão... ó... Z-drop. Essa tem bala de 12... 14... Olha o cara aqui, olha... Olha lá, o de narva ali, olha... Puxa ele... Cê é louco, que ruxadão lindo... rouba a minha kill não... rouba a minha kill não... Viu? Ah, vai roubar a minha kill na cabeça... Cê é louco, cê viu, né, Du? Falei... sai fora, vai ficar escondidinha toda a árvore... Só que usei o último kit que eu tinha... Quem tem kit aí? Passa um kit aí... Passa um kit aí, Du? Eu troco um kit pela bala da ANG, parça. Du? Não, só tem uma, mano... Cê é tudo Zé Lutinho, hein, mano... Tudo Zé Lutinho... Eu matei o cara, quer dizer, tudo Zé Lutinho... Cadê o Darko? Não está nem ouvindo. Você vai desesperar, né? Vou! Tá com medo de perder pra mim? Só tem uma VSPP aqui, quem que é? Vocês nem conversam... Vocês nem conversam, mano... Vocês nem conversam daqui... Você está desligado o seu microfone aí, ô Tonco? Tá desligado, Tonco? Tá desligado... Não dá nem pra escutar o seu aqui, ó... Tô terminando aqui... Quem vai pegar os Zé Caim ali? Eu vou pegar... Ah não, não vou... Vamos jogar sério... Tem quatro... Tem sete, mano... Dá pra nós fazer buiá, caramba... Pô... é quatro contra três, rapaziada... Aí eles estão carinha atirando no nosso mano ali... Quê? Dá pra nós fazer buiá, rapaziada... Só que eu estou sem kit, mano... Quem que está atirando no mano ali? Pô, Du... vamos jogar sério... dá pra nós fazer buiá... Nossa, está diminuindo a... Chegou... Quem morreu? Estou sem gel, caramba... Os caras estão a doze, parça... E aí, mano... Ajuda aí... Ajuda aí... O outro mano também... Cadê o Jean? Cadê o Jean? Ah Jean... você vai ficar aí brincando, parça? Vem aqui logo... Vem aqui logo... Esse daí eu aqui... Ah, mano... é um squad, cara... Ah, para, mano... Isso é um... tonto aí... ganharam... Era um trio, mano... Eu estava sem gel também... E ontem eu doei pra buiá... Eu estava... Vocês querem... vocês querem ir na frente, mano? Olha... quase... Estou faltar pouco para ir para a platina ali... Eu vou faltar... Eu vou faltar... Falou, rapaziada... Cadê o... Você está me ouvindo, hein? Não... Coloca aqui no squad... Espera aí... Não, não vou jogar mais não... Coloca aqui para ver aqui, ó...